Anjos veem a face de Deus, vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de Mateus, o primeiro livro histórico Mateus, Marcos, Lucas e João São tradicionalmente chamados de Evangelhos A Bíblia chama de livros históricos, no seu original Evangelho só existe um, é o da graça de Deus Paulo disse, se vier um anjo ou um de nós E prega o Evangelho que vá além deste, seja anátoma O verdadeiro Evangelho é a graça de Deus Vamos abrir, 18.10 de Mateus Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus Veem incessantemente a face de meu Pai Celeste O que Deus quer dizer com isto? Vamos ouvir o Espírito Santo falar Oremos ao Pai Senhor Jesus, eu quero mais uma vez Me curvar ante a Tua presença Te agradecer por estar neste altar Sabendo Pai Que quanto mais eu diminuir neste altar Mas Tu crescerás Diminua o homem E que Deus se manifeste É por isso Senhor que eu volto sempre com temor e tremor a este altar Porque eu não estou numa casa que não é exatamente a casa de oração Esta é casa do meu Pai É casa de oração É lugar em que o Espírito Santo fala Fala, se revela, se manifesta Se manifesta, convence, encoraja, conforta e consola Usa as minhas cordas vocais Deus Usa a minha mente, o meu coração Para que a Tua Palavra Que não vai retornar vazia em pó Se cumpra esta noite Em nome de Jesus E todo o povo de Deus Diga Amém, amém e amém Meus amados irmãos Eleitos do Senhor Pedras que vivem Meus filhinhos em Cristo Jesus Esta é a nona mensagem Sobre o ministério angelical Tenho explicado à igreja Que os anjos são seres poderosos Não tem nada a ver Com aquela figura De anjinhos Sentados nas nuvens Tocando harpa Não tem nada a ver Nós estamos mergulhando Num mundo de conhecimento Profundo Dos mistérios de Deus E a revelação Dos anjos E o ministério angelical Que praticamente É desconhecida das igrejas Tem sido uma verdade Motivadora Entre nós Então Venho explicando à igreja Que o ministério dos anjos Tem a ver com batalhas celestiais Tem a ver com proteção divina Não com música tocada nas nuvens Então Quando você conhece o mundo angelical Isto é muito desafiante Você sente uma paz Uma segurança Muito grande Porque você passa a ter Uma visão Do mundo espiritual Muito ampla A maioria das pessoas Chamadas cristãs Tem uma percepção equivocada Dos seres celestiais De acordo com a Bíblia Por causa das raízes religiosas E romanas Da igreja romana Mudaram a percepção E a visão Dos seres celestiais Chamados anjos Começaram A humanizar Os anjos Vejam senhores Que Todas as vezes Que você vê Literatura romana Você vê um anjinho Humanizado Como eles Na realidade A maioria Também humaniza Deus Olha amados O Deus Das escrituras Não é Homem É espírito É todo poderoso Então A tradição Foi humanizando Deus Você vê Hoje Deus Para a maioria Dos lugares Que se chamam Evangélicos Mete dó e piedade Amado O pastor O pregador Fica dizendo Ele está à porta Abra a porta Do teu coração Dá uma chance Para Jesus Aceita Isto é humanizar Deus E no que diz respeito Ao mundo espiritual Angelical De a mesma forma As raízes romanas Mudaram Os seres celestiais Em anjinhos Isto criou Um abismo Entre o que é mortal E o que é eterno Diluíram O profundo Significado Dos anjos Em figuras Decorativas Desprovidas De poder Isto começou Na época Do renascimento Na história Do renascimento Então Começaram a pintar Os anjos barrocos Os anjinhos Com o seu rostinho Com os seus cabelinhos Isto não tem Nada a ver Com a realidade Espiritual Anjos São seres Com poder Inimaginável Eles não são Cupidos Eles têm Um poder real Eles se movem Sobrenaturalmente Tanto Diante de Deus Quanto Diante Dos homens E é isso Que nos traz Esta série De estudos Tão emocionante Tão importante Tão linda Tão preciosa Olha por exemplo A respeito Do que Paulo Fala A Timóteo Em 1 Timóteo Ele diz A qual Em suas Épocas Determinadas Há de ser Revelada Então Deus Diz Que haverá Uma época Que as Coisas Que estiveram Ocultas Vão ser Reveladas E ele Diz Que quem Revela É o Bendito Único Soberano Bendito E único Soberano Quer dizer Que nesta Terra Neste Universo Não existe Outro Deus Não existe Uma religião A não ser O cristianismo Como religião Certa Não existe Uma divindade A ser adorada Até as religiões Ou elas São criadas Por Deus E só existe Uma certa Que foi o cristianismo Ou elas são Criadas por homens Ou pelo diabo Então Diz O único Soberano Então vamos ver Como é que se humanizou Tanto Deus A Bíblia diz Que ele é o único Que ele é o soberano Que ele é o rei de reis Que ele é o senhor De senhores Está falando De onipotência Onipresença Onisciência De Deus Diz que o único Que possui Imortalidade O único Que não morre Nem morreu Nem morrerá É o senhor Jesus Cristo Agora Veja Ele está Habita Em luz Inacessível Portanto No terceiro céu Primeiro céu É a igreja Regiões celestiais Segundo lugar Vem o segundo céu Que é a estratosfera E depois vem o terceiro céu É a exosfera Onde não há controle humano É lá Que Deus mora É lá Que está o trono É lá Onde há uma luz Inacessível A quem Homem algum Jamais viu Nem é capaz De ver Então Deus Está mostrando A sua glória Deus está mostrando A sua grandeza Deus está mostrando Que não tem nada A ver Com o que se humanizou Dentro das igrejas O Cristo Hoje o líder Tem muito mais poder Do que o próprio Deus Aqueles que gostam De glória humana Então diz que Não é inacessível Oh mas tem muita gente Diz Eu subi ao céu Deus me levou para lá Eu me sentei Eu bati um papo com Jesus A Bíblia diz que Nunca nenhum homem Poderia Entrar Neste trono Da graça de Deus Nunca Jamais Então quem é que está Ao redor do trono Apóstolo Quem é que vê A face de Deus Os anjos de Deus E é isso que eu quero Que você se apaixone É isso que eu quero Que você se emocione É isso que eu quero Que você se ligue Definitivamente Porquê? Porque os anjos Vêm primeiramente A Deus Você se lembra De Lucas 19 Quando ele disse assim Eu sou Gabriel Que assisto Diante de Deus Eu estou lá Junto ao trono E eu fui enviado Então ele estava Diante do trono Ele foi enviado Para trazer Boas novas Então esta relação Entre o ser humano E Deus É feita Também Pelos anjos Do Senhor Gabriel Via A face De Deus Via a santidade Via a glória Do Todo-Poderoso E isto amados Que me apaixona Muito É porque estas coisas São absolutamente reais Porque a Bíblia É real As escrituras São sagradas Não permita Nunca mais Que alguém Humanize Deus Para você Dá uma chance Se você não Aceita A bala perdida O ônibus Então É porque eu jejuei Eu empurrei Deus contra a parede Amado Isso Descredibiliza Totalmente A glória De Deus Veja o que Que é o mundo Esse Cosmos De Deus Tão poderoso Que se humanizou Tanto Que desapareceu Das igrejas protestantes Graças a Deus Já estamos ouvindo Alguns líderes Algumas pessoas Importantes No Brasil Na área Evangelha Já dizendo Não Eu vi um anjo Um anjo Escreveu no meu peito Eu vi Tinha o cabelo Prateado Ele apareceu Já muita gente Mostrando Uma evidência Que até então Ninguém tinha Veja só O que um anjo Pode fazer Segunda de reis 19 35 Diz assim Naquela mesma noite Saiu o anjo Do senhor E ciriu No arraial Dos assírios 185 mil E quando Se levantaram Os restantes Pela manhã Eis que todos Eram Cadáveres Um anjo Pode ser então Aquele cupido Que fica com uma harpa Tocando Sentadinho Em cima De uma nuvem Não Essa não pode ser A ideia Que permeia A nossa mente Os anjos Que nos protegem Que nos guardam Que andam ao nosso Derredor Veja lá Um anjo Matou 185 mil Assírios Um Eles são Milhões de milhões Eles são Milhares de milhares Eu não posso Abrir mão O próprio Paulo disse Como é que nós Como é que nós Nos Como é que Como é que haverá Salvação Disse Paulo Se nós Desdenharmos Esse 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 Ministério Angelical Dissermos Não Isso não existe É cupido É um cupido Que lança seta Está sentado Na nuvem Quando um Matou 185 mil Assírios Então você tem que ter Esta grandeza De pensamento Um anjo Destruiu Um exército O mesmo Você já vem Entendendo Um anjo Fechou a boca Do leão Ou dos leões Para não comerem E matarem Daniel Um anjo Removeu a pedra Do túmulo Onde Jesus Estava Que dizem os escritores Pesava mais de uma tonelada E meio Um anjo Guiou Filipe Até Ao enuco Etíope Para revelar O evangelho Um anjo Libertou Pedro Da prisão Então os anjos São enviados Por Deus Como mensageiros Como protetores Como guias Como ministros Eles ministram Aos herdeiros Da salvação Este é o mundo Celestial Que eu venho Vos apresentando E hoje A nona vez Este é o mundo Celestial Anjos Serafins Querubins E arcanjos Agora nós precisamos Dar um passo Um pouquinho Mais profundo Para o entendimento Dessa Multifacetada Ação Dos anjos No livro Do profeta Ezequiel Há uma revelação Tremenda Que eu vou lhes dizer Eu nunca tinha Entendido Na minha vida Achava muito estranho Mas Sou temente A Deus Esperei O tempo O modo formoso De Deus Se revelar Vamos lá Ezequiel Capítulo 1 Versículo 5 Ao 11 No meio Dessa nuvem Saia a semelhança De quatro seres viventes Cuja aparência Era esta Tinham semelhança De homem Cada um Tinha quatro rostos Como quatro asas As suas pernas Eram direitas A planta De cujos pés Era como De um bezerro Luzia Como o brilho De bronze polido Debaixo das asas Tinham mãos De homens Aos quatro lados Assim Todos os quatro Tinham rostos E asas Estas se uniam Uma a outra Não se viravam Quando iam Cada qual Andava Para a sua frente A forma Dos seus rostos Era como De um homem A direita Os quatro Tinham rosto De leão A esquerda Rosto de boi E também De águia Todos os quatro E eu pus-me a pensar Oh meu Deus Que chocante Que impactante Esta visão Dos querubins E dos anjos Então porquê que Deus Mostrou Um anjo Que tem esta Quatro áreas No seu rosto O rosto De um homem Mostra o que Apóstolo Mostra que os anjos São inteligentes Têm razão E têm sabedoria Mostrou também Que o anjo Tinha um outro lado Um rosto De leão Mostra a realeza Mostra a força E a coragem Dos anjos Outra face Do rosto Era de um boi Mostra a servidão Mostra a força E o sacrifício Dos anjos O outro lado Mostrava uma águia Essa águia Significa Visão espiritual Velocidade E percepção divina Olha o que que é Um anjo Então vocês estão tendo Como eu Um impacto Do que que é O mundo angelical Que está aqui Em 34 livros Da Bíblia 273 vezes Deus insistindo Com isto E a igreja Normalmente Desde a reforma A igreja Um tempo Acreditou Veio a igreja romana Fez o descrédito E a igreja Protestante Nunca mais Tocou nesse assunto Ezequiel 10 20 Ele diz São estes Os seres viventes Que eu vi Debaixo Do Deus Israel Junto ao rio Quebar E eu fiquei Sabendo Que eram Querubins Ezequiel Não sabia Qual era O nível Angelical E Deus Disse Estes São os Querubins Tem rosto De homem De leão De boi De águia Tem inteligência Tem realeza Tem servidão E tem visão Espiritual Então não é um Não Isto tudo está Dentro dos planos Estas imagens São totalmente Diferentes Do convencional Mas elas São poderosas Multifacetadas E isto desafia A compreensão Humana Porque a compreensão Humana Humanizou A Deus Humanizou O anjo Então começa-se A ver Um anjinho Sentado Na nuvem Tocando harpa Mas não é isto Que a Bíblia diz Estes rostos Eram de Querubins Imagens Poderosas Exigem Reflexão Sobre o poder No reino Celestial Isto também Nos mostra A plenitude Do caráter De Deus O Deus Glorioso Que nós servimos Então meus amados Anjos Precederam A criação Do homem Nesta terra No livro de Gênesis 1, 26 e 27 Diz a palavra Do Senhor Deus disse Façamos o homem A nossa imagem Conforma A nossa semelhança Então Deus está Num grande Momento Com os anjos A volta dele Foram criados Antes do ser humano E Deus informa Que ele iria Criar O homem A imagem E a semelhança E a semelhança Conforme Nossa imagem E nossa semelhança É muito importante Você saber Que você não é Apenas um CPF Uma carteira De identidade Você foi criado Você foi criado Por Deus A semelhança De Deus E dos anjos Tanto que depois Em 2, 7 Gente assim Então Formou o Senhor Deus O homem Do pó E lhe soprou Nas narinas O foro de vida E o homem Passou a ser Uma alma Vivente Eu gosto Muito De acreditar Claro Só isso Que é a minha vida No que Deus diz Se Deus diz Que nós fomos criados A imagem e semelhança Dos anjos E dele Isso significa Que nós não somos Seres abstratos Passando por aqui E terminando ali No jardim da saudade Amado Isto é um plano perfeito A Bíblia diz Que nós ainda Éramos informes Os ossos A pele O sangue Tendões Ainda não tinham Forma humana Já Deus nos conhecia Porque Deus Antes da criação Diz Façamos O homem A nossa Imagem E semelhança Pastor Mas eu sempre ouvi dizer Que ali estava o Pai O Filho E o Espírito Santo Onde diz isso na Bíblia Atenção Não humanize Deus Ele é todo poderoso Ele é onipotente Ele é onisciente Por isso nós vamos ter que entrar A partir de outubro Numa série longa Sobre a soberania De Deus Então quando eu comecei A compreender Este mundo celestial Que eu comecei A ter profundidade Amados Eu vou lhes dizer Eu fiquei espantado Com estas criaturas Maravilhosas Celestiais Misteriosas Porque olha Rosto De leão De águia De homem De boi Uau Seres Criados Com visão Espiritual Como é que nós Poderíamos Eu vou lhes dizer Uma coisa Amado Assim honestamente Eu não poderia Estar aqui Neste altar Nem existir Este mundo Chamado de igreja Os templos Da igreja Cristo vivo Se isto Não fosse Absolutamente Parte Do mundo Celestial Não poderia Acredite nisso Acredite Tenha fé No que eu estou Dizendo Não poderia Isto é Absolutamente Esta conexão Entre o céu E a terra Esse cuidado Que Deus tem Com a nossa vida Pessoal Com a igreja Sua igreja Quando Deus Funde O divino Com o terrestre Quando Deus Diz que onde há Um crente Estão anjos Cuidando Operando Isto me comove Muito Amado Eu estou Estupefato Note uma coisa Eu já estudei Já pesquisei Já ouvi Já escrevi O recado Mas eu continuo Estupefacto Surpreendido Espantado Isto me comove Eu estou Muito Comovido Com esta série Sabendo Que os anjos Estão associados Ao trono De Deus Servem Como mensageiros De Deus Protetores Da nossa vida Pessoal São belos Poderosos Com visão Com sabedoria Com força Aleluia Hoje Depois da Nona mensagem Nós já podemos Começar a imaginar As coisas Incríveis Que nós Veremos Nos céus Eu já começo A ter esta imagem Muito forte Na minha vida Porque em Lucas Em Lucas 20 36 Diz Não podem Mais morrer Porque são Iguais aos Anjos São filhos De Deus Sendo filhos Da ressurreição O crente Não morre O crente É promovido A glória De Deus O pó O pó É pó Não presta Para nada A carne Para nada Aproveita O que tem Força É o espírito Então ele Disse Não podem Mais morrer São iguais Aos anjos Você É igual A um anjo Só que você Tem corpo E eles São incorpóreos Ainda que se Manifestem Às vezes Como seres Humanos Não podem Mais morrer São iguais Aos anjos São filhos De Deus Diga Eu sou filho De Deus Eu sou filho Da ressurreição Diga Eu sou filho Da ressurreição Então isto é maravilhoso A mim Amado Vou lhe dizer Eu estou Debaixo De um impacto Muito grande Muito comovido Muito sensível Muito tocado Lembrando Por exemplo Isaías Já falamos Várias vezes Mas é muito importante No capítulo 6 Diz Quando o rei Os dias morreu Ele viu um alto E sublime trono As abas Das suas vestes Enchiam o templo Serafins Estavam por cima Cada um Tinha seis asas Duas cobriam o rosto Duas cobriam os pés Duas voavam Clamavam uns aos outros Santo 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 É o senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Amado Esta Esta comoção Que eu estou tendo De imaginar Isto tudo E imaginar O que será Na vida eterna Porque isto é Promessa bíblica Nós cremos É a nossa fé Nós estamos aqui De passagem Todos Santo 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 Aí vem a igreja E diz Sacudimento Pena verde Zé pilintra E você diz Uau Onde é que está o evangelho Sal grosso Olho ungido Sabonete Que salva Que salva marido Você começa a dizer Ui agora dou razão Ao apóstolo Miguel Ângelo Porque ele está falando Um Deus E das escrituras E a igreja Colocou as escrituras E Deus Para escanteio Os pregadores Dizem Dá uma chance Ele está batendo Na porta E você começa A imaginar Um Deusinho Amedrontado Com aquela pastora Que diz na televisão Eu empurro Deus contra a parede Eu pego E Deus Fica em meu Deus Ela não sabe Que vai morrer O salmista Diz que Deus Se ri Destas pessoas Que ele é o oleiro Nós somos a massa Ele diz No salmo 51 Você pensa Que eu sou Como você A quem você Me compara A quem você Me compara Então Deus Desde as sagradas Que lá do início Ele está dizendo Gente Fui eu Que vos salvei Fui eu Que vos carreguei Eu que os levarei Até as cães brancas Eu sou o Senhor Eu tenho domínio Eu tenho poder Sou eu que exalto Sou eu que abato Sou eu que firo Sou eu que mato Não diga isso Apóstolo Estou lhe dizendo Que é isso que Deus Diz Eu não quero Que você Neste ministério Tenha uma ideia De um Deusinho Que faz participação De reuniões De fofoca Não acredite nisso Não acredite nisso Deus está fora Há muito tempo Pastor Mas eu Me trocaram Me trocaram Deixa eu lhe falar uma coisa Ninguém te troca Por algo melhor Te trocaram Por algo mais fácil Deus é leal E Ele quer que todos nós Sejamos leais Lealdade é um presente Muito caro Que não se pode esperar De pessoas sem valor Você ouviu o que eu disse Lealdade é um presente Muito caro Que não se pode esperar De pessoas sem valor Não espere Que alguém sem valor Seja leal Mas acredite num Deus Mas acredite num Deus leal E acredite no seu coração Que você é um homem leal Você é uma mulher leal Você é uma família leal Agora De pessoas que não têm valor Você não pode esperar Lealdade Pastor Pastor Não liga isso mais Porque eu estou quase chorando Eu também A gente vai dizer Ah porque Esperava que aquele irmão Fosse leal Dei tanta coisa Pessoa sem valor Não tem lealdade Amado Tira o cavalinho Da chuva Pessoa que não tem valor Não tem caráter Não tem lealdade Lealdade é uma coisa Muito cara Por isso Nossa igreja Tem o mesmo pastor Há 45 anos e meio Botando a cara Ou tapa Todos os dias Amado Lealdade Só Deus E a quem Deus Santifica A quem Deus Santifica Então Isto mostra As profundas Misericórdias De Deus Isto mostra A transformação Que alguém tem Quando Deus Realmente está presente Na vida da pessoa Veja aqui De 4 a 7 Ele diz Todos que estavam Assentados no cinema Não Estamos ainda Em Isaías 6 Obrigado As bases do liminar Se moveram A voz Clamava E a casa Se encheu De fumaça Então Disse eu Olha o profeta Dizendo Ai de mim Estou perdido Eu sou um homem De lábios impuros Eu habito No meio de um povo De impuros lábios Os meus olhos Viram o rei E o senhor Dos exércitos Olha quando Dá um encontro Com Deus Amado O que é Transformar da pessoa E eu disse Ai de mim O profeta O profeta Diz Eu sou um homem De lábios impuros Eu fiz fofoca Eu aceitei Palavras do mundo Eu estou perdido Eu vi Deus Eu vi o senhor Dos exércitos Eu vi os anjos Amado Olha depois O que ele disse Então um dos serafins Voou para mim Trouxe uma brasa viva Tirada do altar Como Atenas Com brasa Tocou a minha boca E disse Eis que ela Tocou os meus lábios A tua iniquidade Foi tirada E perdoada Ao teu pecado Olha o que que é O encontro com Deus Não pode um indivíduo Diz Eu sou salvo Estou fazendo mal aos outros Eu estou salvo Mas eu penso mal aos outros Eu julgo Eu divido Eu faço rebeldia Mas eu sou salvo Não é não Está longe do Deus Das escrituras Deus das escrituras Exige Lealdade Fidelidade Isto é um valor Muito caro Amado Muito caro Volto a dizer Para o mundo inteiro Não espere Lealdade De pessoas Sem valor Espere lealdade De você Da sua família Do seu propósito E eu de você Não espere De pessoas Que não tem valor Pastor o senhor pode Terminar o culto Não pode Faltam 20 minutos Tem que continuar Então Olha o que que Olha o que que O encontro com Deus Com o profundo Com o reino celestial Com a interação Esta paixão intensa Coração puro Tem que desejar Esta interação Por isso é que O profeta Diz Ai de mim E quando a Bíblia Diz ai de mim Tem problema Tema Deus Amado Você não tem Que temer o homem Você tem que temer Deus E tema E trema Com a palavra Pastor mas eu gosto De uma farra O senhor tinha que fazer Aqui um reteté Botar as bispas Para dançar Pular os irmãos Amado Procura outro lugar Procura outro lugar Não venha aqui Porque esta igreja É de Deus Aqui tem encontro Aqui tem encontro Com o santo 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 E ninguém pode Sair de um encontro Com Deus Da mesma forma A não ser Reconhecer A falência Da sua carne Ai de mim Que eu estou perdido Ai de mim Que eu estou perdido Pastor mas eu fui convidado Para ir Ai de mim Amado Eu não toco Na glória de Deus Never Ever E forever Não toco Eu não tenho peito Para confrontar Deus Questionar Deus Humanizá-lo Participar de uma reunião Escondida Aqui Não tenho Amado Você pode saber Você está dentro De um homem leal Eu tenho muito valor Porque foi Deus Que me fez assim Desde criança Que eu sou assim Nunca admiti Pés pela cabeça Cabeça pelos pés Ele é digno Da nossa adoração Da nossa reverência Da nossa adoração Incessante Deus é digno De ser adorado Uma adoração Fervorosa Pura Você tem que ter Uma paixão Ardente Intensa Deus nos forjou Para isto Deus disse Que nos forjou Para o louvor Da sua glória Amado Eu vou dizer uma coisa Não sei se você Olha para o altar Mas eu sou Consumido Pelo desejo De louvar a Deus De adorar a Deus Eu sou um beneficiário Da sua graça Do seu amor Você é beneficiário Do seu amor Da sua graça Eu honro O meu Criador Eu creio No Salvador Eu creio Eu creio Eu creio Eu tenho uma paixão Pela adoração A Deus E fico chocado Quando vejo Pulinho E saltinho E volta aqui E volta ali Eu fico muito chocado Dizem Este é Deus? Para quem estão Estas pessoas Fazendo louvor? E dança E pula E salta E reteté E não sei o que Amado Eu temo Eu temo E tremo Estar neste altar Eu sei que O dia que eu tocar Na glória de Deus Eu vou morrer aqui em cima Então Eu sempre digo Miguel Angelo Bote as barbas de molho Seja sério com o povo Que mantém este ministério Seja honesto com ele Não deixe as pessoas Gozarem na hora do culto Repreenda se for preciso Com autoridade Diga às pessoas Este é o lugar de adoração Isso custou O preço do sangue Da vida de Jesus Cristo Amado Isso custou Então Eu quero lhe inflamar Eu quero lhe inflamar Com esta paixão por Jesus Para você o adorar Para você o exaltar Como único Como soberano Como criador Olha a glória De Jesus É incomparável Por isso é que Os anjos cantavam Santo 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 É o Senhor dos Exércitos A terra está cheia Da glória de Deus Esta é uma declaração Muito profunda É uma verdade Fundamental Para quem é salvo Saber De que Quando se encontra Um homem Com o criador Tem que haver Uma mudança de vida Ai de mim Eu estou perdido Então se fosse português Eu estou frito O encontro muda Amado O encontro Com Deus real Não deixa mais mentira Na boca Não deixa mais engano Não deixa separação De irmãos Não pode Porque torna as pessoas Muito leais E você não pode Esperar lealdade Estão um presente Muito caro De uma pessoa Que não tem valor Não pode Graças a Deus Pelas pessoas Que temem e tremem Neste ministério Que fazem um sacrifício Terrível Para estar aqui Às vezes Durante a semana Ao domingo Duas vezes Eu vejo aí O esforço Das pessoas idosas Com este amor Esta paixão Que foi inflamada A partir do altar Pastor Mas por que Deus disse Santo 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 Você sabe Que bastava dizer Santo Ele já é santo Mas no hebraico Que é uma das línguas Originais da Bíblia Hebraico Aramaico Grego Em algumas partes Em latim Então Quando Deus Enfatiza Alguma coisa Repetidamente Santo 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 Isto está Magnificando A santidade De Deus Está mostrando A suprema Santidade Está mostrando Uma santidade Incomparável Sem paralelo E eu vou te dizer Isto me faz Tremer Os meus alicerces Não sei se vou A igreja Se não vou A igreja Domingo Estamos soltos Estamos para a praia Vai na barrada De Juco Domingo Leva lá Dois Três Ônibus Quatro Ônibus E pergunta Lá na praia Quem é Crente Em Jesus Cristo Dois Três Vou levantar A mão Não querem Nem saber Quem é Deus Humanizaram Tanto Que eles vão Dizer Mas Deus Compreende Deus Deus entende Que eu tenho Que estar aqui Tipo bolinho frito Com areia E tal Comendo Bactéria de camarão E tal Estou aqui Deus compreende Porque é humano Deus dessa gente É humana Não é o Deus Das escrituras Não é o Deus Que quando o profeta Se viu neste encontro Gritou Ai de mim Ele é santo Ele é santo E eu aqui Um homem De lábios impuros Os meus alicerces Tremem Eu não sei os seus Mas os meus alicerces Tremem Reconhecer A santidade De Deus Saber Que ele tem Todo o poder Ele move Corações Ele move Estruturas Ele move O nosso entorno Ele move Família Você acha o que? Tem alguém me ouvindo Lá do outro lado Uma senhora Que apanha do marido Você acha que isso Vai ficar assim? Depois vem pedir Orações Quando vier o exame Médico Santo, santo, santo Magnífico Suprema Suprema Santidade É a presença Divina Palpável Em nós Por isso que Paulo diz Cristo em nós A esperança Da glória Somos um espírito Com ele Nós também Neste ministério Proclamamos a majestade A glória A honra O império A força A majestade Nós também Aqui dizemos Ele é rei De reis Senhor de senhores Rei de reis Por isso Nós não temos Ritos Não temos Rotinas Não temos Sacrifícios Não temos Abluções Somos uma Genuína E apaixonada Resposta Ao senhor Qual é a nossa Resposta? Santo Santo Pastor Mas eu tenho Coisas em segredo Ninguém pode Esconder nada Tudo será revelado Mas eu de vez em quando Vou Isso só vai ser revelado Não se pode ocultar Nada de Deus Porque ele é Santo 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 E quando nós Temos um encontro Com Deus No duro Amado O encontro Que eu tive com Deus Eu estava apodrecendo Em vida Pode acreditar No que eu te digo Meti a mão no gesso E saiam bichinhos De sangue Aquelas Lagartichinhos Sei lá o que Minho aqui E amputaram uma perna Eu não sabia Quem era Deus Eu sabia Quem era Fátima Eu sabia Quem era Nossa Senhora Não sei de que Das cruzes Banditas Malditas Eu conhecia São Judas Mas eu não conhecia Era nada Era um cego espiritual Satanás me cegou Até que um dia Eu aprendi Com o exemplo Dos seres Celestiais E angelicais A me relacionar Com Deus Porque os anjos Eles não dizem Me dá uma chance Eu estou batendo Na porta Cara Abra ou não abre Se não abrir Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo certo Eu vou bater Na porta do vizinho Ali Diz um negócio Quando o indivíduo Tem um encontro Com Deus Quando o indivíduo Tem um encontro Com Deus Ele teme e treme Então A essência do verdadeiro louvor Não é um louvor Puro periódico Então O anjo O anjo pegou O anjo pegou uma tenaz Pegou uma brasa Tocou-lhe nos lábios Purificou os lábios Dele Purificou a vida dele Porque quando Deus chama Deus equipa Mas Deus também refina Também purifica Torna a pessoa leal Não espere Não espere lealdade De quem não tem palavra Não tem valor nenhum Amado Não espere Confia no teu marido Na tua esposa Nos teus filhos Na tua família Na tua igreja Mas não espere De pessoas sem valor Oh Ajudei este irmão Ajudei aquela irmã Não espere De quem não tem valor É para si Quem é você Diante de Deus Que transformação Você teve Você não é capaz De mentir nada Você está entendendo O que eu estou dizendo Não é Um crente verdadeiro O cara luta Luta Mas ele vai com a verdade Até o fim Paga o preço Se tiver que pagar Mas ele não mente Não submeta a mentira Não entre em espírito de rebeldia Sabe que Deus odeia isso Mas tem que encontrar-se com Deus Deus equipa Deus refina Deus purifica Deus transforma Porque a presença de Deus É transformadora Porque a Bíblia diz Nós nos tornamos Mais semelhantes a Cristo Então Isaías Viu a santidade de Deus Disse eu sou indigno Ele teve uma profunda Consciência Da sua humanidade Pecaminosa Reconhecendo Que Deus é soberano Agora ele está pronto Para o ministério Agora ele diz Eis-me aqui Quando Deus diz Quem eu vou enviar Ele diz Sou eu Eis-me aqui Envia-me a mim Amado Vida cristã É isto Exatamente isto É não se humanizar Amado Não humanize Deus Não ache que Ele Compreenda Toda espécie de amor Deus é amor Então pô O que é que tem amado O que é que tem pô Eu estou gostando Eu sou um homem Estou gostando deste homem Sou uma mulher Estou gostando desta mulher Eu vou me casar Eu tenho um pólo e amor Um homem com três mulheres Três mulheres com um homem Pô Deus é amor Tem igreja inclusiva Pastor é casado É uma mulher Casada com uma mulher É um homem Casado com um homem Glória a Deus É o amor inclusivo Deus sabe escolher Tu entende Legal chefe Legal E o profeta diz Ai de mim Checa mano Eu vi a glória Eu vi o rei Eu vi o senhor Eu tive uma experiência Viva Uau Eu tinha muito mais Para vos dizer Mas infelizmente A hora correu Domingo continuamos Mas eu queria Falei com o bicho José Carlos Com o bicho Moçalã Eu estou Deixa eu explicar Eu estou tão impactado Com este assunto Lídia Tão apaixonado Por Deus Tão Tão diminuído Sabe Eu não sou digno Que você me olhe Como aposta Eu sou menor Não vale nada Como Mas eu estou muito impactado As minhas pernas Tremem Os meus alicerces Estão tremer Sabe porquê? Porque eu tive este encontro Com Deus Diabo Lutou 45 anos Para que eu desse Uma canelada Na obra do senhor Mas a bíblia diz Que um dia Aos vencedores Vão viver Num lugar Muito lindo E eu queria Que você soubesse Alguém Um pastor Desenhou isto Não sei quem é Peço perdão Pelo uso Se você quiser cobrar Alguma coisa Manda o pixel Mas É Cara Deixa eu Deixa eu ficar Aqui embaixo Que eu quero Eu quero ficar Um pouquinho aqui Bicho vai mostrar Onde nós Um dia Nos encontraremos Deixa eu ver Se vai dar certo Vai lá Senta aqui Miguel Solta Leia isso em português Sun ou moon In the book of revelations Starting from chapter 21 It is said That there will be No more tears No death And no pain We will see The river of life Flowing from the throne Of God With the tree of life On its banks An environment Of eternal peace And indescribable beauty Prepared by God For his children Have you imagined Walking through These streets Say amen Amém Quero outra vez Bispo Porque tem que ler Direitinho Amado Eu estou Só Deus Olha onde nós vamos viver Vou te encontrar lá Vou te encontrar lá Você vai me encontrar lá Solta outra vez Bispo Porque o negócio é demais Olha ali Caminhar pelas ruas do céu O céu é descrito Como um lugar de beleza The gates of pearl Streets of gold As transparent as glass Before the throne of God There is a sea of glass The walls are made of precious stones As described in Revelation 21 Verses 18 to 20 The light in this place Comes from the glory of God With no need for sun or moon In the book of Revelation Starting from chapter 21 It is said that there will be No more tears No death And no pain We will see the river of life Flowing from the throne of God With the tree of life On its banks An environment of eternal peace And indescribable beauty Prepared by God For his children Have you imagined Walking through these streets Say amen Diga me Isto nos espera Santo, santo, santo Diga comigo Santo, santo, santo Um minuto Ainda temos um minuto No seu lugar Coloca a mão no peito No coração A outra mão levanta para os céus E adore um minuto a Deus Na beleza da sua santidade A glória do Criador Aquele que tem o comando De todas as coisas Aquele que é o Todo-Poderoso Eu te amo, Deus Haverá um tempo Que não haverá mais dor Mais luto Mais lágrimas Estaremos diante do trono Da árvore da vida E para sempre diremos Glórias ao Cordeiro Ao Cordeiro de Deus A Jesus o Senhor Ao Leão da tribo de Judá Aleluia Ao Rei de Reis Ao Senhor de Senhores Ao Leão Aleluia Ao Cordeiro A voz de Muitas Águas Aleluia Ele é o Rio Da Água Viva Ele tem um trono De Glória Porque só Ele é Deus Só Ele é Majestoso Só Ele é Glorioso Amor Só Ele é o Senhor Aleluia 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 te exaltamos te exaltamos te exaltamos santo 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 a terra está cheia da sua glória a igreja está cheia da sua glória anjos veem a face de Deus anjos nos servem a terra ligada aos céus os céus a terra anjos subindo anjos descendo oh glória glórias 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 este é o Deus da Bíblia santo 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 a terra está cheia da sua glória a igreja está cheia da sua glória a nossa vida está cheia da sua glória bispo a bênção final que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas Senhor envia os teus anjos Pai para que ministrem nosso favor para que nos guardem e nos livrem de todo o mal que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória e assim possamos viver o restante dessa semana e no próximo domingo possamos estar aqui na tua casa para te agradecermos por mais uma semana vitoriosa e para engrandecermos o teu nome assim nós oramos com fé em nome de Jesus amém amém e amém amém